Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Foi lançada hoje a plataforma de adesão aos planos econômicos. O portal vai permitir com que poupadores da década de 1980 e 1990 possam reaver a correção da poupança. Eles entraram na justiça em ações individuais e coletivas. O presidente Michel Temer disse que esse acordo representa a vitória do diálogo, garante o direito dos poupadores, mantém a estabilidade do sistema bancário e vai trazer benefícios para a economia do país. Embora o problema fosse complexo, a solução encontrada trará benefícios diretos para os poupadores e para o conjunto da economia. Como disse, serão bilhões de reais a reforçar o orçamento das famílias, mas especialmente a circular na economia brasileira. As famílias e a todos que ainda não se inscreveram, eu verifiquei que há um chamamento para os advogados, para que os advogados e os colegas possam inscrever os seus clientes nesse acordo. Tenho certeza que se assim fizerem os colegas advogados, farão muitos felizes e naturalmente colaborarão para trazer uma conciliação definitiva. Ou seja, estamos trazendo o Brasil para o século XXI. Os poupadores que entraram na justiça e quiserem aderir ao acordo devem se cadastrar na plataforma da internet chamada de pagamento da poupança. Prefeitos de todo o país vão contar com mais linhas de crédito do Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES. Tem recurso inclusive para aumentar a segurança e também 600 milhões de reais para a educação. A determinação é do presidente Michel Temer, que participou hoje em Brasília da abertura da 21ª Marcha em Defesa dos Municípios. Quase 8 mil prefeitos e representantes municipais estão reunidos na capital do país para trazer as demandas de suas cidades. O presidente da confederação fez um balanço positivo dos 21 anos da marcha dos prefeitos e falou de ações do governo federal que tem contribuído na recuperação dos municípios. Pedimos um aumento na merenda, era 30 centavos, passou um aumento de 20% no seu governo. Na questão do transporte escolar, 20% também. Não é muito, mas são alguns bilhões a mais. A solução do problema das creches, 900 creches que estavam e várias outras que estão aí com essas obras inacabadas, conseguimos a liberação dos 400 milhões. Eu não estou dizendo que é a solução, mas está evoluindo nesse diálogo, para requalificar essa relação federativa. Na abertura da marcha, o presidente Michel Temer destacou a importância dos municípios para o país. Ele disse que recuperar esses entes federativos é prioridade para o governo. Nós temos que recuperar a Federação Brasileira. E para recuperar a Federação Brasileira, nós temos que partir do seu ponto inaugural, do seu ponto inicial, que é precisamente o município brasileiro. Temos um terço do nosso governo ainda pela frente. Neste um terço, se nós fizermos um terço de tudo aquilo que nós fizermos nesses dois anos, tenho absoluta convicção. Eu quero que pelo menos metade desse um terço seja direcionado aos interesses dos municípios brasileiros. O presidente Michel Temer lembrou que tem atendido a demanda dos prefeitos com a liberação de 2 bilhões de reais para os municípios, sendo 1 bilhão para a saúde, 400 milhões para o desenvolvimento social e agora 600 milhões para a educação. Ele falou de novas ações que vão contribuir para o acerto de contas. Eu formo um comitê integrado pela Casa Civil, pela Receita Federal e pelos outros órgãos envolvidos nesse assunto, para dar uma rápida solução para esse problema. Como quero também, como quero também, dar uma rápida solução, esta, mas eu sei que é uma postulação da marcha dos prefeitos, eu quero dar uma rápida solução para a questão da modificação da lei de licitações, tanto para, convenhamos, para os municípios, como para a União. São valores hoje irrisórios, que impedem o administrador municipal de realizar um ato mais objetivo, mais concreto, mais palpável, logo executável, porque se a todo momento ele for fazer licitação para coisa que vale 15 mil reais, fica mais caro fazer licitação do que realmente executar desde já. O presidente determinou ainda que as prefeituras vão poder transformar prédios feitos para UPAs em novas unidades de saúde. Temer autorizou também a prorrogação até o final do ano do prazo dos restos a pagar de 2016. Com isso, novas obras poderão ser finalizadas. Os prefeitos vão contar ainda com mais linhas de crédito do Banco do Brasil, Caixa Econômica e do BNDES. Nós temos em caixa hoje mais ou menos quase 20 bilhões de recursos. Isso é possível ser emprestado aos municípios, aos estados, às empresas de forma geral, mas aqui, especificamente nesse evento, que é o evento de municípios, é importante avisá-los que procurem o banco ou marquem a visita, nos chamem que a gente vai até o município para apresentar a nossa linha de financiamento, porque é importante que o banco se aproxime dos municípios, dos prefeitos, para que eles possam entender o banco. Nós lançamos o BNDES Segurança, é uma linha de financiamento para apoiar a segurança pública. Na verdade, nós estamos regulamentando. O presidente Temer já lançou essa linha em março, no valor de 42 bilhões, e hoje nós regulamentamos o valor a ser usado em 2018. São 4 bilhões para compra de equipamentos e 1 bilhão para projetos estruturantes, que vai mexer com a inteligência da segurança do município ou do estado. Foi anunciado também o aumento do valor da compensação paga a municípios que têm áreas alagadas pela construção de barragens. Serão mais de 700 cidades beneficiadas, representando uma população de 42 milhões de brasileiros. Em reunião hoje pela manhã para discutir o preço dos combustíveis com o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, e com o presidente da Petrobras, Pedro Parente, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou que o governo não vai interferir na política de reajustes da Petrobras. De acordo com Pedro Parente, a reunião foi marcada para esclarecer a situação do mercado. O presidente da Petrobras reiterou que a variação de preços dos últimos dias reflete a instabilidade no câmbio, que é causada por fatores externos. A redução de hoje é simples de entender, é uma redução importante de câmbio ontem, está certo? Então é prova de que essa política, ela tanto funciona na direção de subir os preços, quanto de cair o preço. O Banco Central agiu, está certo? Interviu com mais intensidade no mercado ontem. Houve uma redução de câmbio e isso foi refletido no preço de hoje. É uma testemunha muito clara de que realmente isso funciona tanto na direção de subir os preços refletindo os mercados de câmbio, o mercado internacional, como baixar, como aconteceu ontem com o preço do mercado. E ainda sobre o preço dos combustíveis, a Petrobras criou um hot site que explica como é feita a composição do preço da gasolina, se a estatal controla ou não os preços nos postos, como é calculado o valor da gasolina nas refinarias, entre outras informações e curiosidades sobre mitos e verdades. Para saber mais sobre a política de preços dos combustíveis, acesse dúvidasgasolina.hotsitespetrobras.com.br. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.